Morena Roda, morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda, morena, roda Que eu rodo nos braços teus Não te sentirei em meus braços ao sentir o teu calor No embalo desse som curei toda minha dor Se o porra fosse um jardim Seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro Moreninha, meu amor Roda, morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda, morena, roda Que eu rodo nos braços teus Roda, morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda, morena, roda Que eu rodo nos braços teus Não te sentirei em meus braços ao sentir o teu calor No embalo desse som curei toda minha dor Se o porra fosse um jardim Seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro Moreninha, meu amor Roda, morena, roda 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 aqui nos braços meus Roda, morena, roda Que eu rodo nos braços teus Roda, morena, roda Roda aqui nos braços teus Roda, morena, roda Que eu rodo nos braços teus Roda, morena, roda Roda, morena, roda Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor a quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama A sua foto eu guardei Já faz mais de um ano Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando Quem será que está dando O amor que eu não te dei Quem será que está jurando As juras que eu não jurei Quem será que está beijando A boca que eu beijei Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor a quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Sua foto eu guardei Já faz mais de um ano Todo dia Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando Quem será que está dando O amor que eu não te dei Quem será que está jurando As juras que eu não jurei Quem será que está beijando A boca que eu beijei Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Se não se ama Se não se ama Se não se ama Se não se ama Tô precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais É Gabriel Pazza, no bailão mais animado do Brasil Vamos dançar, vamos ser felizes, meu povo Tô precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Viver feliz todo o tempo que me resta Viver feliz todo o tempo que me resta